Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Amigos, tá ótimo? Pessoal, amanhãzinha aqui na chácara, né? Olha que céu bonito! Amanheceu o dia, tem poucos minutos. E tava aqui olhando aqui as planas, galera, tomando meu cafezinho. Olha que maravilha que começou a produzir pra nós. Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é o butiarro, então, coquinho azedo, né? Como é conhecido na minha região aqui. Esse é o coquinho azedo. Produz os coquinhos, o cacho, né? Com vários coquinhos. E pensa num suco excelente que dá dessa fruta, galera. Graças a Deus, mais uma frutífera produzindo pra nós aqui. E uma das que eu mais gosto. Vou mostrar pra vocês aqui o pendão que começou a soltar. Aqui, ó. Esse aqui já é semelhante ao do coco, né? Aquele coco da Bahia, coco anão. Deve dar um cacho... O cacho sai daqui de dentro, ó. Tem outro aqui, outro pendão aqui de trás, ó. Saindo. Identifiquei dois aqui. Olha que beleza, gente, ó. Saindo outro aqui, ó. Bom demais, hein? Maravilha, viu? Benção de Deus. Bom demais. Eu tenho mais duas plantas dessa aqui. No total, são três plantas. As outras são mais novinhas. As outras não tem... Deve ter um ano e... Um ano e dois meses. Um ano e três meses que eu plantei. Essa aqui deve ter um ano a mais que as outras. Aí já começou a produzir, né? Bom demais. Demorou um pouquinho mais que o coco anão pra produzir. O coco anão produziu com dois anos. Essa aqui foi com dois anos e três meses, então. Bom demais. Mais top, viu, galera? Graças a Deus, mais uma, então. Só um vídeo rápido. Vou mostrar pra vocês aí. Nosso butiazeiro produzindo, viu? Planta excelente. Quem pesquisar aí na internet, aí, puder pesquisar. Ver os benefícios dela aí. Tanto pra gente, né? Como pra fauna. Top demais. Então, graças a Deus, mais uma. É isso aí, galera. Então, curta e compartilha o vídeo aí. Quem ainda não for se inscrito, peça que se inscreva no canal aí. Pra tá ajudando o canal nosso a crescer, né? E ativa aquele sininho lá pra tá recebendo novas notificações. Grande abraço, galera. Até o próximo vídeo.